Homens e mulheres estão tendo a oportunidade de participar de palestras, minicursos e até de formalizar pequenas empresas durante esta, que é a segunda semana do trabalhador realizada pelo Cine de Linhares. Com a iniciativa, o Cine pretende capacitar durante toda essa semana cerca de 500 pessoas, entre trabalhadores que desejam uma vaga no mercado de trabalho e microempreendedores, que buscam aperfeiçoar o seu negócio. A gente trazer para essas pessoas um pouquinho de capacitação, orientação, capacitação no sentido do trabalhador que precisa montar um currículo, realizar a questão de uma entrevista através do marketing pessoal e também as orientações para microempreendedores de Vidal, que seria a formalização, que seria essa pessoa que já tem um pequeno negócio, sair do informal e ir para o formal, criando o CNPJ. Alguns participantes veem a iniciativa como a oportunidade que faltava para driblar a crise financeira e alavancar a carreira. É esse mesmo que eu estou fazendo aqui hoje, é para aprender, é elaborar um currículo melhor, né, que isso facilita muito fazer um bom currículo e na hora de apresentar, para levar na entrevista, ter uma boa apresentação de currículo e na entrevista também para arrumar emprego. Eu sou professora, meu expediente, meu horário, e no outro horário eu sou gabileireira. Aí eu vim buscar algo para inovar o meu negócio, para melhorar, para aumentar as rendas. Já a Daniele é membro do Instituto Sindicro, um dos apoiadores do evento. Ela ministrou a palestra Como Inovar o Meu Negócio. A gente trouxe exemplos, a gente mostrou vídeos, mostrou produtos e empresas capixabas que inovam sempre, né, e o mais bacana de tudo é o trabalho deles de troca de experiência. Obrigada. 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 Obrigada.